Graça e paz do nosso Deus na tua vida. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem e que a graça do nosso Deus habite hoje sempre na tua vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 4, o verso 7. Olha só o que o texto ele traz para a nossa vida. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Sabe, na nossa vida, temos que ter algo em mente. Para conseguirmos as coisas, nós não vamos conseguir de uma hora para outra. Não vamos conseguir facilmente. Vamos ter que batalhar. Vamos ter que, muitas vezes, realmente suar mesmo para conseguirmos aquilo que temos procurado alcançar. E na sabedoria não é diferente. Precisamos primeiro pagar o preço para realmente conseguir obter a sabedoria. O texto, ele é bem claro. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. E esse preço não é em dinheiro. Não é em bens materiais. Não. É no teu esforço em busca de Deus. Realmente ir ao encontro de Deus. A sabedoria, você não vai conseguir encontrar em livros de histórias, em livros de matemática, de ciência, geografia, enfim, de português. Qualquer que seja o livro desses, você não vai conseguir encontrar. Jamais. Nesses livros, você vai conseguir encontrar apenas conhecimento. Mas, quer ter realmente sabedoria, estude a palavra de Deus. Estude a Bíblia. E aí, você vai obter a sabedoria. Olha, muitas vezes, para nós não tornarmos sábios, nós, primeiros, temos que passar por uma grande experiência. E, às vezes, as experiências vão ser doloridas. Todos os dias, Deus nos concede meios de nós sermos sábios. E, às vezes, vai causar dor. Precisamos passar por essa experiência. Mas, a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. É aquela que vem de Deus. Deus, Ele é a própria sabedoria. E, para nós obtermos a sabedoria na nossa vida, devemos estudar a palavra de Deus. Não é fácil? É claro que não é fácil. Nessa vida, a gente não consegue as coisas facilmente mesmo. Temos que batalhar. Temos que buscar mesmo, todos os dias, para conseguirmos alcançar. Oremos neste momento. Eterno Senhor, nós te agradecemos, porque, na Tua Palavra, nós podemos ir ao Teu encontro, buscar a verdadeira sabedoria na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus continue na Tua vida. Um grande abraço. E até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.